Primeiro você vê uma matéria super bacana de meninas que jogam o hockey, é uma pancadaria, dá uma olhada. Meu nome é Patricia Martins, tenho 20 anos e jogo o hockey há 6 anos. Meu nome é Ariane, tenho 11 anos e treino o hockey há 1 ano. Esse time da Portuguesa Esporte obedece rigidamente ao programa de treinamento que foi previsto no Projeto Arco-Íris, criado por mim em 1995. Essas meninas espetaculares, elas corresponderam, antes mesmo do previsto que o que estava escrito no Projeto Arco-Íris era que essas meninas só seriam campeãs mundiais no ano 2000 no clube pela Portuguesa, mas já agora em 1997, 3 anos antes, elas já são campeãs paulistas, brasileiras, sul-americanas e mundiais interclubs. A gente treina visando que o hockey entre nas Olimpíadas do ano 2000, mas se não entrar no ano 2000, tem 2004, 2008, até onde a gente aguentar, né? Porque a questão é ter nas Olimpíadas, porque se tiver a gente garante que a gente leva uma medalha e com isso eleva o hockey no Brasil. O jogador ele usa a luva para proteção de esticadas, para não tomar esticada nem bolada na mão. Tem também a joelheira, que é para proteção de tombo, que é uma tombo não machucar o joelho. A caneleira, que é para proteção de bolada e esticada também. O patins, né? Normal. A bolinha. E o estique, que é o chamado taco, né? Que o pessoal chama de taco. Preciso usar todo esse material, porque a bolinha se pegar em qualquer parte do corpo, ela machuca, né? Ela deixa a marca de ficar roxo. Nós somos dois times, o aspirante e o principal, sendo que cada um tem 10 jogadores, 5 titulares e 5 reservas. O time tem duas defesas, as de trás, duas atacantes, as da frente. Nós trouxemos para o Brasil, a pedido da Federação Japonesa, duas jogadoras, medalhas de bronze em Itavira, em Portugal. Elas estão aqui já treinando conosco há uns 3 meses. A gente escolheu para jogar aqui. O que aconteceu aqui? Aqui é que foi um teste de treino. Deixar de jogar, não. Até os médicos falam, mas que às vezes quando vai para lá machucar, tal, fala para injetar, para de jogar um game, tal, não. Isso é... não, não para. Nós duas começamos há pouco tempo a praticar oque, mas o nosso sonho é um dia ser discípulos.